Vendo o apartamento enorme, três quartos sendo um suíte, dois banheiros, dependência, garagem rotativa e muito mais, no bairro de Itapuã, em Salvador, Bahia. Logo na entrada, parece até uma casa e o apartamento é imenso. Legenda por Sônia Ruberti Apartamento à venda de primeiro andar, escadas. É um apartamento por andar. O imóvel tem duas portas de acesso, sendo um acesso de serviço e o outro acesso social. Ao entrar no imóvel, essa surpresa, um varandão. Parece uma casa, não é, gente? E esse cômodo ao lado da varanda, eu vou mostrar no final do vídeo. E aí E aí Logo após este varanda, eu vou mostrar no final do vídeo. Varandão Entraremos na sala. É enorme! E ao lado da sala, tem esta sacada lateral. É bem comprida. Olha só! Por isso que a janela areja o ambiente da sala e ventila. Confira o banheiro social. É um imóvel bem espaçoso, com mais de 15 anos de construção, por isso você vê pisos, revestimentos, box com ar de antiguidade, né? Mas está tudo em perfeito estado. Um imóvel grande e espaçoso desse jeito é difícil de achar. Vamos ver o primeiro quarto. Olha o tamanho deste quarto. O segundo quarto também é bem espaçoso. Cabe cama de casal, guarda-roupa, berço, sofá. Olha só o tamanho desse segundo quarto. Olha só o tamanho do vídeo. O terceiro quarto é uma suíte, pois tem banheiro. Observe que todos os cômodos entram em iluminação natural. É bem arejado e fresco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Música Vamos conhecer o maior cômodo da casa. A cozinha e a copa são enormes. Música Na escritura informa que este apartamento tem 96 metros quadrados. Mas pela minha experiência acredito que tem muito mais. Traga uma trena no dia da visita. Tenho certeza que você vai se surpreender com o tamanho deste imóvel. Cozinha repleta de prateleiras fixas, balcões de mármore, bancos também. Olha só isso. Música E ao lado da copa tem a área de serviço. Daqui a pouquinho a gente vai dar uma olhadinha. Olha só como é gigantesco esse espaço gente. Tem muita casa que não é desse tamanho. Música Bom, olha só a área de serviço. Também é bem espaçosa. Dá até para virar um outro quarto aqui nesse cômodo, hein? Música Imóvel 100% escriturado aceita financiamento imobiliário. É muito espaçoso, é maior do que muitas casas que estamos vendendo. E é bem localizado, é pertinho da Avenida Dorival Caymmi. Confira o vídeo até o final e você verá como é perto da Avenida Dorival. Tem até despensa, lugar para armazenar alimentos. Algo raro de se achar hoje em dia, hein? Música Olha aí o segundo banheiro. Música Lembra daquela segunda porta de acesso de serviço já cai direto na cozinha. Olha só. Mas também faltou um cômodo. Lembra no início do vídeo? Ao lado da varanda, do varandão. Tem a dependência da empregada. Que pode virar uma sala de estudos, né? Um escritório. Também é um espaço muito bom para visitantes. Um quarto para hóspedes. Música Este apartamento realmente é enorme. Parece uma casa. Três quartos, sendo um suíte. Dependência. Com possibilidade até de fazer um outro quarto na área de serviço. Pois a cozinha e a cópia é tão grande. Música Lembra que eu disse que esse imóvel fica no bairro de Itapões, Salvador, Bahia. Pertinho do Banco do Brasil, na Avenida Dorival Caymmi, do imóvel até o Banco do Brasil, são cinco minutos de caminhada. Talvez até menos. Música Olha só o Banco do Brasil. Esta é a Avenida Dorival Caymmi. Um pouco mais à frente, andando três minutinhos, você já vai chegar na Caixa Econômica Federal, nas lojas americanas. E seguindo essa via direto, vai chegar na Sereia de Itapuã. A via onde tem a praia. Do imóvel até a praia de carro, são seis a sete minutos. É muito perto. Música Música